Fala galera, aqui é o Tote e o Rico e oi gente tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal né Rico? E hoje galera a gente vai gravar o jogo do carro que tem moto, que tem tudo, balão né Rico? Pra voar com ele e o balão de corrida, motor, fora, aqui ó, moto de trilha, já tô né? Não, 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 tá na minha moto de trilha, não, não Eu também, eu tô pegando Eita, peguei, eita, peguei, eita, peguei Aê, ele vai, aê, aê Deixa ele descer sozinho Não dá, não dá Eita, peguei Eita, peguei Eita, peguei Eita, peguei Eita, peguei Aê E aí, velho, você tá no voo 100, 1.041. Ah, eu vi um pouquinho isso a partir do seu rio. Eu faço assim, ó, galera. A rotinha de trilha que eu peguei, o carro da polícia, e o balão que eu falei, o helicóptero de pirata, e o helicóptero que eu vou ir seguir o Henrique. Estou aqui esperando o helicóptero, não? Bem, aqui ou longe? Ah, você tá perto. Longe, longe. Onde você? Aqui? Em toda a cabeça? Ai, é que eu não era quatro, louco. Você não vai sumir. Ah, não, você tá ali. Vamos voar? Quando? Um, dois, seis e mais. Nossa! Ai! Ai, boa! Eu vou baixo. Tô me dando mais, 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 mais. Tô aqui, eu tô... Eu tô com... Vou tezer, vou tezer. Vou tezer, vou tezer. Eu tô com rui. Ela tá pro... Ela tá pro... Assim, né, isso? Ela tá pro... Eu vou abrir, ó. E não, porra! Onde é que ele quer ir? Onde é que ele está em cima da minha asa? Ali, atrás. Nossa, ele está ali. Não vai, ninguém vai cair. Eu já fiz uma vez aqui com ele, aqui. Nem cair. Espera aí, que eu já estou chegando. Por que é que ele cobre? Ah, o vinho caiu. Já estou chegando. Ele está de mata. Vem! 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 Mas eu vou ficar na sua asa! Espera aí, ta? Parece que está acertando na verdade. Com afusca Pelo pão Vai, vai, deixa o zumbi aqui Nossa senhora Nossa, olha a cabecinha Vai Vai Daí Pode ir Uh Sobe Será que a gente Que nossa Não cai Olha no meu amigo Não cai Beleza Tem que ver Tá rodinho mano Escutiu Capum Acho que você não podia ir altão velho Nossa 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 Eu sou um Eu sou um Eu sou um Eu sou um Puta Você pode brincar e vir aqui Hum Estão aqui longe velho Tote Pega um carro Um carro e vem aqui Tote eu não sei Onde que é Fica aí galera Daí galera aí Eu acho que é longe É longe pra caramba velho Você acha que é longinho É longe pra caramba velho Vai 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 Não Modi Subiu já Vai vem me buscar também né Vou ficar ali parado Eu posso dirigir esse carro aqui? Não, é fácil assim. Não, é isso aqui do outro. Olha, olha que cabuta lá! Olha aí! Olha aí, meu irmão, meus amigos. Chupar, pinolado. Eita, pinolado. Luz, caiu! Então, olha aí, caramba. Puxa o copinho aqui, né? É do meu lado, né, gente? Agora, olha lá, que olha... Eu viajei. Já saí. Eita, pinolado. É carro turbo, isso daqui, que vai voar. Tem velho do batador? É igual? Um, dois, seis, ó! Eita, pinolado. Seja! Não! Caramba! É! É, eu não tenho de ir embora, nada. É, eu já enojo, é, 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 é. É, 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 é. E a gente explodiu De novo Pera Pega aqui, pega na gente Esse daqui não é Tem que pirar Tem que pirar pra ver Mas você tem que vir rápido Você não podia morrer Tá pirando Vai, você vai dirigir? É você Vai, vai, dirigir Vai, vai, dirigir Vai, chega Vai, caer E aí E aí A gente vê que a gente vai dar uma balança É isso Ai, meu pai Cair, meu avocalipse Que? Não vou ter isso, meu filho Isso não vai Oh 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 Da minha Estou Eu vou Cair I keep Eu vou Eu vou Se tem que ir Eu vou médias é o o o o Aaaaaaah! Oxi, a velha... Aaaaaaah! Que arruinça! Aaaaaaah! Cadê o meu rinco? Aaaaaaah! 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 Cê quer ficar mais tempo pra subir! Mamãe quis a patatinha do seu... Santos Perinha... Aaaaaah! 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 A descer... A subir... Tá perfeito! Mano, cê tinha que subir mais o... Nossa! Nossa, tá lá no espaço espacial... Aaaaaah! 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 Pra que seu manéu? Aaaaaah! 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 Eu nem vou andar! Só vou subir! Não, vou ter que andar um pouco, senão a gente vai cair lá! Não, eu que vou dirigir! Deixa que eu pego! Vou pegar pra você! Não, eu que vou! Eu que vou dirigir? Também! Aaaaaah! Aaaaaah! Fica aí na asa! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Aaaaaah! 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 Vem, Kiko! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! A gente vai começar a subir! O Kiko só vai subir! Vem! Vem! Vai, só vem! Uhuuu! Vai! Vai! Vem, vem! Eu não vou empurrar! Agora vai soltar fogo. Ai bicho, é difícil. O que? Caraca! Tá pegando! Entra lá pra ver se tá pegando ainda. Caraca mano! Quem fez tudo? Pera aqui! Tinha mais uma parte. Sumiu. Ficou tudo preto, virou assado. Valeu. Vamos testar isso daí com o balão agora? Sim. Será que sai mais? Ah, tem motor, né? Ah, pia! Quem vai ficar aqui meia hora? Quem? Ah! Eu não tirei. Eu vou chegar lá mais rápido. Duvida? Chegar rapidinho lá? Acho que não sei. No balão. No lugar do balão. Eu sou mestre dos magos. Muita parado, não entra ai senão você vai cair. Entra ai, mito. Aí tô lá! Eu falei! Última vez que você fizer isso daí ela vai te esperar. Eu vou embora, porque eu estou vendo. Vai enganar, vai enganar, vai enganar. E agora vai começar a sair fumar. Vai ficar saindo! Então eu vou pular. Não! Se eu só pular, a gente se arrumar. Eu vou pular, não vou me ver nada. Eu vou lá. Nossa, está tudo quebrando, velho. Olha isso. Vai sair fumaça muito. Nossa, nem estava fechando tanto. Soando. Será que a gente apula? Sim. Olha aí! Olha o balão! Olha o balão! Olha o balão! Olha o balão! Nossa, quem está a gente caindo? Olha o balão! Lá longe! Acho que vocês não estão vendo, galera. Eu estou lá longe. Olha o balão! Nossa, como você caiu aí já! Ei, não acho que o cara está me enganada. Cadê o balão? Tá lá o Henrique, subiu alto com o balão Tá lá no espaço Ah, acho que o Henrique pegou o balão Ah, o Henrique pegou o balão E aí, vem com o meu balão Então galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Compartilhe esse vídeo lá com seus amigos Manda uma mensagem lá, assista a sua série que é mais rico desse, né Henrique? Tem um monte de carro, tem balão, tem helicóptero Não sei se vai chegar avião, né Henrique? Galera, então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal Tá galera, né Henrique? Então um beijo, um abraço Fui! Um beijo rapaz, fui!